Olá rapaziada do canal, como é que vocês estão aqui? A minha titanzona 007 rapaziada Vamos de troca de pneu rapaziada Qual é o pneu que eu vou colocar nela agora Rapaziada, vai ser um originalzão Rinaldi Ou se não Qual é o outro que tem aí Batista? É o que é o... É o Vipal, pessoal, é o Vipal Ei rapaziada, tá caro meu amigo Tá salgado, quer saber quanto é que tá a belezinha Dessa aqui, o Vipal tá custando 350 reais Então qual é que você vai colocar, a gente vai colocar 9090, rapaziada Pra ser bem sincero, na distância de 50 Eu nunca usei 9090 Assim pra ficar no tempo Eu coloquei um por uma semana, tirei Me arrependi porque é muito fino A gente anda aqui num carroçal Anda em areia, ele não é bom, derrapa Viu pessoal, vai te trazer o que a gente vai Colocar aí mesmo, vou mostrar aqui pra galera Calma aí, vocês vão se surpreender, certo? Traz esse largão aí, traz aí Rapaziada, eu gosto do largão Botar um pneu largo na Traseiro porque, tanto ele fica melhor De frenagem, tanto também Pra pilotagem com garupa Ou sem garupa, tanto faz Ele é bom, e pra você andar na areia Ainda é melhor, olha só o tamanho da brincadeirinha Que nós vamos colocar nela hoje, olha só Olha aí Será se Será se cabe? Olha aí rapaziada A largura do monstro desse Quase um palmo de largura Olha, olha aí Caraca Isso é um pneu de um trator Rapaziada, é brincadeira A gente não vai colocar isso daqui não Porque quando a gente coloca um pneu Muito largo Acaba que pesando um pouco pra moto Você perde É o 17 Essa aí é a da Brose A gente perde um pouco De velocidade, certo? Além do que você sente A moto um pouquinho Levemente mais pesada Tem muita gente Que diz Que o que de tração Vai-se embora ligeiro Porque o pneu é pesado Não sei o que Pra mim, sinceramente Não faz diferença não Certo? Assim Se não for um muito largo Mas qual é o que você vai usar agora Jurandir? Calma aí Que eu já vou Falar pra vocês Traz o danado aí Baixista, certo? Eu queria botar muito Um original, pessoal Mas se eu tenho certeza Se eu botar um original E um recapado Como eu uso Recapado Remoldado Recapado não Eu uso o remoldado Tem diferença do recapado Pro remoldado, pessoal Pra quem não sabe O remoldado Ele é coberto De beira a beira E pra quem tá Querendo saber Por que eu vou trocar Um pneu tão novo desse, cara Você é doido Olha aí Quase dava na câmera, pessoal Pessoal Ó O remoldado Ele é coberto De beira A beira, pessoal Certo? E o pneu Remoldado Não, o coberto, né O coberto Ele é somente A parte que toca o solo O remoldado É de beira a beira E esse daqui É o bonitão Que a gente vai colocar Nela novamente Ravaziada Olha aí Rapaziada Eu vou colocar um remoldado 100 por 90 É 18, rapaz Aqui no caso da Atitão Traseiro é 18 Aí no caso Ah, juramento Ele vai usar a remoldada De novo Da multa Não sei o que lá Pessoal Eu rodo muito Só que no interior Tá de boa Certo? Rapaziada Como eu me pergunto Se um pneu Recapado Remoldado Da multa Por que que eles Deixam fazer, né Por que que o governo Não empata De fabricar Um pneu desse Né, rapaziada Agora eu te pergunto Alguém aí sabe Me responder Esse negócio Mas tudo bem Se não vem ao caso Rapaziada Eu gosto desse pneu Acho muito bom Primeiro um Aqui eu quero usar Um largo E ele aqui Sai bem em conta E se eu for Querer usar um largo Original Sai um absurdo Um 90 Um 190 Aqui ele tá custando 280 reais No mais barato Né Dos mais em conta E esse daqui 190 remoldado Ele tá custando 135 Pessoal 135 Olha só a diferença E eu rodo com ele Ah, mas remoldado Dá prejuízo Dá dor de cabeça Rapaziada Olha aí Não tem uma rachadura Na lateral Deu na lona E te juro Não fiquei Seis meses Não fiquei Uma vez sequer No prego de pneu furado Nunca, pessoal Pra mim tá bom demais Tá filé Pra mim compensa Porque seis meses Eu poderia ter gastado O mesmo Que 280 reais Pessoal A mesma durabilidade Desse daqui Vai ser do original Já sei que muita gente Vai dizer Ah, não é não Eu te garanto Durante Depende do remoldado Que você tá usando Né Do fabricante Do tipo assim Do material Que estão usando também Porque tem borracha ruim Também, pessoal Tem isso também, né Tem essa questão Mas tudo bem, pessoal Esse daqui eu gosto E aquele negócio Quem puder botar um original Recomendo o original Coloca o original Principalmente pra quem roda Em rodovias Em pistas Coisas do tipo assim, pessoal Eu recomendo um original Eu é porque eu rodo Só mais aqui dentro, pessoal E aqui é de boa Tranquilo Pra quem não sabe Esse pneu aqui Foi o que eu ainda fui Pra viagem de Gijoca, pessoal Lá Lá Gijoca Foi Gijoca, né Deu 780 km Tu ida e volta Porque a gente ficou Rodando por lá E é esse Aí ficou O rapaz passou ali, pessoal Lá na rua, certo? Não é porque eu tô ficando maluco, não Certo? É falando sozinho Gritando no meio Da oficina, não Beleza? Aí, rapaziada Fui de boa Não fui parado E outra Se caso Alguém quiser embaçar Porque você tá com o pneu É... Remoldado, pessoal Não é só por causa do pneu remoldado, não Se você tiver com a cueca furada Eles também vão reclamar Se ele quiser embaçar Acabou, meu amigo Já era Brincadeira, rapaz O negócio é de verdade, rapaziada Tô só dizendo, pessoal Que pra andar aqui na cidade É de boa Tranquilo demais, viu? Bora botar o pneuzão É o que interessa Deixa aí, ó Os comentários aí Vou mostrar pra vocês como ficou Se ele tá bem alinhadinho ou não Esse remoldado aqui Ele fica bem alinhado Não tem aquele bicho Aí balança Tem uns que é... Balança? É horrível isso ali Mas tudo bem Aguenta aí, ó Bora colocar aí Eu te mostro já e já E aí, rapaziada O pneuzão colocado no lugar Remoldadozão, né Já é a segunda vez que eu uso Dessa marca aqui Nessa dimensão aqui Olha aí Pra quem acha que Remoldado Ele vem desalinhado Olha só O alinhamento dele Filezão Bom demais Até o próximo vídeo Gostou? Sente o dedo no like Fortalece com a descrição E valeu!